A CPI, que apura a queda da arrecadação de royalties e participações especiais, ouviu nesta segunda-feira representantes da Shell e da Petrogal. As operadoras responsáveis por diversos campos de petróleo e gás no Rio de Janeiro fizeram uma apresentação sobre a atuação delas no Estado e responderam perguntas sobre contratos de exploração e produção, investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, rotas de escoamento e auditorias feitas sobre a contabilidade e a operação das plataformas. O presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, afirmou que as oitivas têm ajudado a colocar em evidência questões que nunca foram de conhecimento público. É que o tema é muito vasto, ele é praticamente interminável. E também porque, como disse muito bem a doutora Maíra Chamulé, a gente está abordando questões até agora que eu considerava de desconhecimento geral. E até de conhecimento específico daqueles que vivem esse cotidiano, mas não do interesse geral daqueles que eu considero partícipes desses processos, que é a União, o Estado, os municípios produtores. A Petrobras também foi ouvida pelos parlamentares e participantes da audiência, já que ela é operadora de muitos campos explorados por consórcios, dos quais a Shell e a Petrogal fazem parte. Durante a reunião, também foi encaminhada a convocação das empresas de energia, Equinor e Total Energy, que atuam na exploração de produção de petróleo e gás no estado do Rio. Além disso, os deputados decidiram pela prorrogação dos trabalhos da CPI em 60 dias, e foi anunciado que a assinatura do convênio entre a Secretaria Estadual de Fazenda e a Agência Nacional do Petróleo será feita na próxima semana.